Os moradores do bairro fizeram um protesto ontem à noite, teve confusão durante uma operação policial na Vila Prudente, que o tiro partiu de um dos policiais militar. Eles não matam por causa de um cabinho, que somos enquadrados, cês sabem o final do episódio, terminamos em hospital ou em um velório, por isso que eu não vivo só no truta. Não, procuramos guerra, favela é lugar de paz, cuidando dos filhos que restam, favela é lugar de paz, não, procuramos guerra, favela é lugar de paz, cuidando dos filhos que restam, favela é lugar de paz, nossa dor pra eles são nota de 100, filma nós quando a situação é pro bem, distribuir o brinquedo pras crianças, devolvendo um pouco de esperança, cadê que entrevistar alguém, já que nossa dor te alimenta, nosso ódio te dá audiência, nossa alegria nunca recompensa, imagina se eu farmácia, fazenda, tira nossa moradia, o monodilho passa não compensa, espacionamento, ferroviário, monodilho decorado e nas escolas falta merenda, da natureza cês tem abusado, ela tem se revoltado, entendeu o que é que eu duplo e põe legenda, essa crise tem nos prejudicado, favelado, trancado, e nem ouço e perguntada dispensa, já que não posso faltar no trabalho, se morro tem outro por carga, então não viva um país rica sem empresa, energia propensa pra quem quer se afundar, até o fundo do poço, quer se afundar, se afunde sozinho, pegue seu lixo no chão e não tente levar os outros chão, quando falei isso no cypher, fui julgado como louco, passou meses, gente voltou e os mesmos que me julgaram, estava tentando desinterview o esgoto, doença, transmitida pelo ar, evite aglomerações, daí o cara vai lá e abre o bar, irresponsabilidade ou quer nos matar, sua finança não é mais importante que nós respirar, ficar em casa sem ganhar dinheiro é cruel, dinheiro não nasce em ar, porém vida não se acha em papel, fique quieto em casa ou sem vida no céu, trabalhar em zona de risco, correr o risco de não pagar o aluguel não procuramos guerra, favela é lugar de paz, cuidando dos filhos que resta, favela é lugar de paz não procuramos guerra, favela é lugar de paz, cuidando dos filhos que resta, favela é lugar de paz não procuramos guerra, favela é lugar de paz, cuidando dos filhos que resta, favela é lugar de paz, favela é lugar de paz, cuidando dos filhos que resta, favela é lugar de paz, cuidando dos filhos que resta, favela é lugar de paz, favela é lugar de paz, cuidando dos filhos que resta, favela é lugar de paz, cuidando dos filhos que resta, favela é lugar de paz,